Hoje vamos mergulhar em um dos filmes mais aguardados do universo Mad Max, Furiosa, uma saga Mad Max. Se você é fã da franquia sabe que ela é sinônimo de ação intensa, paisagens desoladas e personagens memoráveis, e com Furiosa não poderia ser diferente. Neste vídeo vamos explorar a trama, os personagens, a direção e o impacto cultural deste filme espetacular. Então, pegue sua pipoca e vamos começar. A minha mãe era magnífica. Esse novo filme nos leva de volta ao mundo brutal e pós-apocalíptico que já conhecemos e amamos, o filme serve como uma prequela para Mad Max, Estrada da Fúria, focando na história de origem da icônica Imperatriz Furiosa, interpretada por Charlize Theron no filme anterior. Aqui, conhecemos uma jovem furiosa, interpretada por Ania Taylor-Joy, e descobrimos como ela se tornou a guerreira implacável que desafiou Immortan Joe e se aliou a Max Rokatansky. A história começa com uma jovem furiosa sendo sequestrada de sua terra natal, a terra verde das muitas mães, por um grupo de saqueadores comandados pelo tirânico Varlord Dementus. Dementus, interpretado por Chris Remisworth, é um líder cruel e ambicioso, determinado a expandir seu domínio e conquistar o maior número possível de territórios. Enquanto Furiosa é levada cativa, ela é forçada a sobreviver em um ambiente hostil e aprender as duras lições da vida na estrada. Ao longo do caminho, ela faz alianças inesperadas, incluindo com um grupo de rebeldes liderados por um ex-comandante militar, interpretado por Yahya Abdul-Matin II. Esses rebeldes, conhecidos como os Renegados, lutam contra a opressão e buscam derrubar Dementus. Furiosa inicialmente relutante, encontra força e propósito ao ver a brutalidade de Dementus e a resistência desesperada dos Renegados. A Jornada de Furiosa é uma luta pela sobrevivência, liberdade e vingança, enquanto ela descobre seu próprio poder e potencial como líder. O filme apresenta uma gama de personagens complexos e fascinantes. A Nia Taylor-Joy traz uma intensidade crua e vulnerabilidade à jovem Furiosa, mostrando sua transformação de uma sobrevivente endurecida a uma líder destemida. Chris Hemsworth, como Dementus, é a personificação do mal implacável, criando um antagonista verdadeiramente ameaçador. Yahya Abdul-Matin II, como líder dos Renegados, oferece uma performance poderosa, sendo um mentor e aliado crucial para Furiosa. Além disso, o filme introduz vários personagens secundários memoráveis, cada um contribuindo para a rica tapeçaria do universo Mad Max. George Miller, o visionário por trás da franquia Mad Max, retorna para dirigir Furiosa e sua marca registrada de ação frenética. Visuais deslumbrantes e mundos cuidadosamente construídos está em plena exibição. O filme é uma obra-prima visual, com cenas de ação de tirar o fôlego, sequências de perseguição eletrizantes e uma paisagem desolada e cruel que se tornou sinônimo da série. A cinematografia de John Seale, que também trabalhou em Mad Max, Estrada da Fúria, captura a beleza brutal do mundo pós-apocalíptico. Cada frame é uma pintura cuidadosamente composta, imersa em poeira, sangue e fogo. A paleta de cores vibrantes e os cenários épicos contribuem para a atmosfera tensa e opressiva do filme. A trilha sonora de Junki e XL, que retornou após Estrada da Fúria, é outra peça fundamental do quebra-cabeça. Suas composições intensas e pulsantes elevam cada cena de ação, adicionando uma camada extra de adrenalina. A música complementa perfeitamente a estética visceral do filme, criando uma experiência auditiva tão emocionante quanto visual. Furiosa, uma saga Mad Max, não é apenas um filme de ação. É um comentário social sobre resistência, liderança feminina e a luta contra a tirania. A personagem de Furiosa se tornou um ícone de força e independência, inspirando espectadores ao redor do mundo. Este filme aprofunda ainda mais sua mitologia, explorando suas origens e solidificando seu lugar como uma das heroínas mais poderosas e complexas do cinema moderno. A pergunta é... Pometa que encontrará o caminho de casa. A presença de uma protagonista feminina forte em um gênero tradicionalmente dominado por homens é um passo significativo para a representação de gênero em Hollywood. Furiosa é complexa, multifacetada e profundamente humana, desafiando estereótipos e redefinindo o que significa ser uma heroína de ação. Furiosa, uma saga Mad Max, é uma adição poderosa e emocionante ao universo Mad Max. Com performances de destaque, direção magistral e uma história rica e envolvente, o filme não só atende as altas expectativas dos fãs, mas também a supera. É uma jornada intensa e emocional que nos lembra do poder da resistência e da coragem em cara da adversidade. Se você ainda não assistiu, prepare-se para uma experiência cinematográfica inesquecível. E se já viu, sabe do que estou falando? Furiosa é um filme que merece ser revisitado várias vezes. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like e seus comentários sobre o que achou do filme. Tá que é capaz de tornar isso épico?